Perfeito. Rodrigo, coloca na tela pra gente, por favor, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 43, tá ok? Ali é a previsão normativa em plano constitucional sobre os crimes hediondos. Pode colocar na tela aí, por favor, Jéssica. Vamos lá. Diz esse artigo. A lei considerará crime inafiançável e insuscitível de graça amnistia, a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Por eles respondemos os mandantes executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Presta atenção num ponto importante. Olha que interessante. A Constituição, ela separa. Nesse artigo, claro, ela entende que esses crimes são mais graves e ela conceitua hediondos. Conceitua não, desculpa, ela cita hediondos. E junto com os hediondos, a gente tem o TTT, Tráfico, Tortura e Terrorismo. Só pra uma leitura básica, a gente vê que, se Tráfico, Tortura e Terrorismo fosse hediondo, a lei constitucional, o mandamento constitucional, o citaria como? Então, a gente já sabe que Tráfico, Tortura e Terrorismo não é hediondo, porque não está aqui na citação constitucional sobre hediondense. Por conta disso, em 1990, foi criada a Lei 8.072, em obediência à norma constitucional, determinando e estipulando de forma expressa quais seriam os crimes hediondos. Então, a Lei 8.072 deixou de forma clara o rol de crimes hediondos. Lembrando que Tráfico não é, segundo a Lei 8.072 e segundo a Constituição, considerado como crime hediondo. Hediondo não é.